Eu ouvia música flamenca, eu ouvia os últimos quartetos de Beethoven, eu ouvia Strauss, eu ouvia, sei lá, a harmonica de Berlim, eu ouvia a sinfônica de Cleveland, com Eugênio Armandir, eu não sou um homem, eu ouvia jazz, eu ouvia modern jazz quartet, eu ouvia Jack Baker, eu ouvia Miles Davis, eu sou muito pernóstico, né? Eu ouvia música clássica, quando eu vou ouvir alguma coisa, ou eu ouço música clássica, eu ouço música clássica, eu gosto muito de música clássica, eu adoro bar, adoro tocar bar, eu toco violão, eu adoro tocar chacone de bar, tocar a suíte de cello desacompanhado, eu adoro fazer transcrições de músicas que nunca foram tocadas, principalmente Beethoven, eu adoro Beethoven também, então é isso, eu não ouço, eu não ouço porque eu vivo no Epinico, eu não ouvia meus próprios discos, entendeu? Eu ficava decepcionadíssimo, deprimidíssimo, porque tinha isso, você ouvia, você ouvia na gravadora, você não tinha conhecimento, até quando eu ouvia, eles passavam lá para uma sala para comprimir, para tocar na rádio, aí tinha essa coisa, os caras tocavam Guns & Roses, não mexiam no disco do Guns & Roses, aí você tocava do lado do Guns & Roses um som de arame, desse tamanho fininho que eles processavam lá, tiravam o som da guitarra, eles tem esse fetiche contra a guitarra elétrica, né? que acabou o rock brasileiro por causa disso, bota o rock, bota um coro, uma guitarra de arame, hoje em dia, se você quiser tocar na rádio, eu estou lançando agora, vou adiantar, eu com esse meu amor, se repentindo pela década de 80, eu estou fazendo um projeto de crowdfunding que eu cantando vários hinos dos anos 80, aí gravei Virgem da Marina, eu botei do jeito que eu queria, falei, pô, falta isso, falta isso, gravei, aí já botei numa rádio, pô, mas está muito pesado, o tempo está muito espalhado, falei, o que é espalhar? Ah, está estereofônica, pô, tem uma guitarra aqui, tem outra, sabe? São coisas que eu pensei assim, bom, isso forjou a medíocreidade do som da música brasileira, e tem uma outra coisa, no ano passado, ocorreu uma reunião no Congresso Internacional de Produtores Fonográficos em Los Angeles, e foi ranqueado o Brasil como o país com a pior produção fonográfica do mundo, mas o Paquistão tem um som mais legal que o nosso, a Vietnã do Norte tem um som mais legal que o nosso, e nós somos um país que acha que tem uma produção musical, as pessoas têm um fetiche da cultura do intelectualóide brasileiro de que a música popular brasileira é a música mais rica do mundo, e eu falo sobre isso numa resenha, por exemplo, do Chico Buarque, eu nunca ouvi Chico Buarque na minha vida, tive que ouvir agora, infelizmente.